O cangaço levou ao extremo uma prática guerreira herdada dos indígenas, também utilizada pelos chamados capitães do mato do período holandês. É a guerra do fraco contra o forte, utilizada ainda hoje pelas forças armadas brasileiras, nas campanhas e treinamentos na selva. Seria a única maneira das forças brasileiras obterem sucesso numa eventual guerra contra as forças homogênicas interessadas no nosso território e nossas riquezas. Este estilo de guerra móvel, ou volante, é o mais tradicional tipo de guerra e de concepção inteiramente brasileira, conhecida pelos estudiosos como Guerra Brasílica, baseada nas emboscadas que já obteve grande sucesso ainda no século XVII, quando os brasileiros venceram o exército dos Países Baixos, considerado o mais forte e bem equipado da época. Grota de Angicos, interior de Sergipe, 28 de julho de 1938. Era época de inverno. As fortes chuvas e a acerração ajudavam a esconder o bando de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, perseguido por forças policiais a mando do ditador Getúlio Vargas. Era o começo da manhã, quando, durante o café, os cangaceiros testemunharam o chefe se contorcer ao impacto de um tiro que lhe atingiria a cabeça, fazendo voar longe a sua caneca de café. Em seguida, outro tiro no peito derrubou ao solo, seguido do barulho ensurdecedor de rajadas de metralhadoras e tiros de fuzis. Maria Bonita e outros dez cangaceiros também foram mortos. Encerrava ali a trajetória iniciada em 1920, quando Lampião aderiu ao cangaço para vingar a morte de seus pais. Considerado um dos maiores estrategistas militares da nossa história, o cangaceiro era um gênio intuitivo, segundo especialistas. Um dos grandes estudiosos do tema, o historiador Frederico Pernambucano de Mello, afirma que Lampião foi um homem à frente do seu tempo. Ele diz, Em outro período histórico, ele teria sido um grande guerreiro, dado a sua destreza no manuseio de armas e sua coragem sem par frente aos mais terríveis obstáculos. Sem contar que, em seu tempo, no comando de grupos e subgrupos, comandou verdadeiras feras humanas, homens rebeldes e destemidos, que diante do chefe pareciam simples cordeiros, afirma Frederico. Lampião parecia mesmo invencível. Os mais valentes e conceituados oficiais reconheciam sua força, tanto que pouco conseguiam se aproximar do bando, só vencendo-o através de traição, praticada por um antigo coiteiro do bando chamado Pedro de Cândido, que, perseguido pela polícia, torturado, humilhado, resolveu levar a tropa à gruta onde os cangaceiros se escondiam. Não fosse a traição, afirma Frederico, seria quase impossível derrotá-lo. O historiador diz que as principais estratégias usadas por Lampião baseavam-se em dois aspectos fundamentais. A manutenção do seu grupo em perfeita harmonia e o emprego da informação, da contra-informação, dos boatos, da disseminação de notícias e do uso do terror. Ele era espirituoso com os seus companheiros e cruel com os inimigos. Sabia impor suas decisões e atemorizar até os homens de sua convivência. Por isso não media esforços para usar da violência em último grau quando se fazia necessário. Sábio no comando do grupo, Lampião descobriu que ficava muito oneroso manter um agrupamento de muitos homens. Por isso resolveu dividir o grupo em subgrupos. Assim sendo, escolheu os homens mais valentes de sua confiança e distribuiu entre eles os homens do contingente total. Dessa forma, mantinha vários grupos sob seu comando distribuídos em diversos locais, dando a impressão de que o mesmo grupo estava em vários lugares ao mesmo tempo. Uma vez que quando praticava alguma ocupação ou saque, usavam sempre o mesmo artifício e os mesmos uniformes, saudando Lampião e cantando a música Mulher Rendeira. Dessa maneira, a população nunca sabia de fato quem era e onde estava o principal líder do cangaço. O cangaço levou ao extremo uma prática guerreira herdada dos indígenas, também utilizada pelos chamados capitães do mato do período holandês. É a guerra do fraco contra o forte, utilizada ainda hoje pelas forças armadas brasileiras, nas campanhas e treinamentos na selva. Seria a única maneira das forças brasileiras obterem sucesso numa eventual guerra contra as forças homogênicas interessadas no nosso território e nossas riquezas. Este estilo de guerra móvel, ou volante, é o mais tradicional tipo de guerra e de concepção inteiramente brasileira, conhecida pelos estudiosos como Guerra Brasílica, baseada nas emboscadas que já obteve grande sucesso ainda no século XVII, quando os brasileiros venceram o exército dos Países Baixos, considerado o mais forte e bem equipado da época. Lampião preocupava-se sobremaneira com o abastecimento alimentar e bélico do seu grupo, era a chamada manutenção da boca e da arma. Ele adotava um sistema tático, que na termologia militar, é chamado de emprego da reserva, mas ele chamava de retaguarda. Baseava-se no destacamento de 30% dos homens do seu grupo, para ficar adijando como satélite em volta do grupo principal, objetivando captar o avanço da força atacante e contra-atacar pela retaguarda. Com essa estática, eles venciam forças com destacamento de até o dobro de seus homens, numa bem-sucedida adaptação de procedimentos militares à guerrilha. Quanto à estratégia, Lampião sabia, como ninguém, utilizar a informação e a contra-informação. administrava admiravelmente bem a sua imagem e disseminava notícias sobre seus combates a ponto de fazer com que as forças que vinham combatê-lo já chegassem trêmulas, provocando inclusive várias disserções entre as volantes na hora do combate. Há casos registrados de disserções que atingiam a metade dos destacamentos dias antes de combater o grupo de Lampião. A esse respeito, há uma frase dele que ficou famosa, dita no município de Capela, na Bahia, em 1929. Não sei porquê, nunca vi homem corado na minha frente. Não sei porquê, Amém.